Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do Senat, o Centro Educacional Novas Abordagens Terapêuticas. Eu sou Adelmo Filho e para a 53ª live temos como tema Saúde Mental para Além do Diagnóstico. E aí nessa live vamos explorar o vasto e transformador território da saúde mental para além daqueles rótulos do diagnóstico. E aí como convidado para essa live temos o professor Daniel Goulart, que é professor adjunto de Psicologia da Educação do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Ele é mestre e doutor em Educação pela Universidade de Brasília e é o atual coordenador do grupo de estudos e trabalho Subjetividade, Teoria, Epistemologia e Metodologia. O professor Daniel vai abordar a temática e ao final da sua fala a gente vai abrir um espaço para responder perguntas. Então eu já convido todos a estarem se manifestando no chat, com perguntas, com inquietações, que ao final o professor Daniel vai fazer aí uma apanhada para estar respondendo vocês. Aqui na descrição do vídeo também tem alguns links que direcionam para as redes sociais do Senat, então quem não segue pode estar seguindo para estar se inteirando das novidades que o Senat publica no decorrer da semana, qualquer novidade que o Senat lança, coloque nessas redes sociais, então sigam para estar sempre se interagindo. Eu sou Daniel, seja bem-vindo, fique à vontade, qualquer coisa eu estou por aqui. Muito obrigado, Adelmo, é um prazer estar aqui com vocês novamente, boa noite a todas e todos, é uma satisfação e uma alegria realmente estar em mais essa live, esse espaço, esses vários espaços, 53ª live, fora vários cursos, cursos online, cursos presenciais, fóruns internacionais, diversos outros congressos, atividades que o Senat tem estado envolvido e sempre faço questão de começar fazendo esse justo reconhecimento do importante trabalho que tem sido feito, sobretudo nos últimos anos pelo Senat, nessa perspectiva de abrir um espaço para reflexão a partir de diferentes perspectivas, mas que de alguma forma resgata o olhar, um olhar mais voltado para o humano, para a singularidade, uma perspectiva que nos humaniza ou que de alguma forma nos reconhece humanos, para além dessa grande fábrica de diagnósticos, de rótulos e de perspectivas que nos fragmentam, como muitas vezes acontece. Isso não é só histórico, é bastante atual. Agradeço, então, ao Pablo Valente pelo convite novamente, toda a equipe do Senat que trabalha com tanta competência, com tanto afinco nessas várias atividades. Esse tema é fascinante para mim, não só para mim, eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui também são atraídos por eles por diferentes razões. Geralmente, a gente tem um público que eu adoro, o público do Senat em geral, tanto nas lives, em cursos, em congressos, porque, em geral, tem uma vinculação histórica com a saúde mental, no sentido de trabalhar, ou de estudar, ou de ser usuário, usuária, familiar, e que tem várias inquietações, várias interrogantes sobre a saúde mental e está buscando, de alguma maneira, criar conexões, pontes, perspectivas que nos façam ir além. Eu acho que, de alguma forma, é isso. E esse tema da saúde mental para além do diagnóstico, ele é, para mim, fascinante. Historicamente, na minha formação como psicólogo, depois, o mestrado e doutorado que eu fiz na área, relacionando saúde mental, educação e desenvolvimento humano, de alguma forma, coloca essa questão como uma das questões centrais, de fato. O que concebemos como diagnóstico? Como construímos esse processo historicamente? Como ele, de alguma forma, diz muito da maneira como nós pensamos a nós mesmos, como nós nos relacionamos com o outro, como nós nos relacionamos com a diferença, e a maneira pela qual o diagnóstico pode ser tanto uma via para criar muros, objetificar, criar diferentes formas de manicômio na sociedade, e eu vou falar um pouco disso para vocês, sobre isso para vocês hoje. Como o diagnóstico não necessariamente tem que ser isso, ou seja, ele pode ser também construído, realizado, de uma maneira mais aberta, flexível, dialógica, considerando a singularidade do outro, numa perspectiva que leve a sério e considere o que a pessoa que está vivendo por uma situação de conflito, de sofrimento, uma situação de desorganização na vida, de maneira geral. O que ela produz nesse processo? Porque essa é a matéria-prima, e eu acredito, já faço aqui uma síntese de alguns dos pontos que eu quero abordar com vocês, ela é a matéria-prima para o nosso trabalho, e para a nossa possibilidade de pensar uma saúde mental que não encarcere, mas uma saúde mental que nos permita um trabalho orientado ao desenvolvimento. E é um prazer, geralmente são pessoas com grandes experiências, às vezes muito mais do que eu, em vários serviços, em cargos diversos nos serviços, as pessoas que, em geral, fazem parte aqui desse encontro. Então, fazendo coro ao chamado do Adelmo, que vocês possam ir também registrando comentários, reflexões, questões, perguntas para a gente falar depois, mas, fundamentalmente, também uma participação ativa, que eu valorizo muito, e vocês podem ter certeza que, mesmo que eu não consiga acompanhar tanto o chat de uma forma interativa assim, eu leio todos os comentários depois. E o Adelmo, posteriormente a esse momento mais inicial, ele vai trazer aí algumas das questões e comentários, e, eventualmente, críticas, que são sempre bem-vindas também, para a gente conversar no segundo momento. Eu tenho uma alegria, inclusive, de ver aqui, entre as pessoas que se manifestaram, a Miriam Regina Machado, que é uma parceira colaboradora, histórica, que fizemos uma parceria aí de muita... que muito me inspira, na verdade. Já falei sobre esse trabalho, já apresentamos, né, Miriam, nosso trabalho conjunto aqui em várias questões, em vários momentos do Senat, e eu acho que, inclusive, é a expressão de um trabalho que envolva saúde mental para além do diagnóstico. Mas, bom, sem mais delongas, quero, nessa conversa, né, eu acho que é mais uma conversa, uma reflexão introdutória, né, ela não se pretende algo hiper aprofundado, mas eu quero conversar com vocês um pouco sobre essa noção do diagnóstico e da saúde mental para além desse diagnóstico, né, a partir de alguns eixos, né, assim. Um primeiro deles, né, mais histórico, um pouco mais, talvez, reiterando, que muitos de vocês já sabem, mas talvez seja algo novo para algumas pessoas que estão aqui, como surgiu, né, como é, de alguma forma, a emergência dessa noção de doença mental, né, e como dessa noção historicamente situada, né, às vezes a gente está tão acostumado a pensar que a doença mental é uma realidade em si que a gente não pensa que é um conceito, né, que é uma forma de significar um processo da vida. Ou seja, não é uma realidade em si, não é algo que sempre existiu, não é algo que se identifica só de olhar. Não, é uma maneira de entender certos processos que nós passamos pela vida. É muito importante situar isso historicamente e como desse processo passamos aí a uma patologização da vida, né, que, de alguma forma, centraliza as possibilidades de entendimento do outro no diagnóstico e, de alguma maneira, reduz bastante as nossas possibilidades de se relacionar, de trabalhar com o outro a essa noção de doença mental, né. E esse processo leva ao que eu vou falar, que vocês querem abordar sucintamente, a uma manicomialização de diferentes espaços sociais, né, não só do hospital psiquiátrico, não só do manicômio em si, do ponto de vista estrutural, mas também o manicômio simbólico ou as formas subjetivas de expressão do manicômio, né. E falando em subjetivo, né, é a perspectiva com a qual trabalho historicamente, que enfatiza a subjetividade humana a partir dos trabalhos do professor Fernando Gonzalez Rey, que entende a subjetividade não como esse mundo interno do indivíduo, mas como uma qualidade diferenciada da nossa produção individual e social, né, que tem a ver tanto com as construções simbólicas da cultura, a linguagem, os mitos, os rituais, mas de forma estreitamente articulada com a nossa emoção, né, com a nossa emocionalidade. Então, o que implica pensar a dimensão da saúde humana, né, como uma alternativa teórica à fragmentação do humano e, nesse sentido, o entendimento, né, do sofrimento como configuração subjetiva, que implicações isso tem para o diagnóstico, né, para a forma da gente situar esse diagnóstico de uma maneira não carcereira, mas de uma maneira, poderíamos pensar, talvez um pouco mais emancipadora ou um pouco mais dialógica e orientada ao desenvolvimento, né, e eu acho que esse tema do desenvolvimento, para mim, é muito sensível porque nos permite pensar caminhos que não são universais, né, que não são idealizados, mas que são muito singulares dos projetos de vida das pessoas, da caminhada, da trajetória de cada um, né, e como saúde mental tem muito a ver com isso, né, e, portanto, tem totalmente a ver com cultura, com relações sociais, com a qualidade do nosso dia a dia, tem a ver com o nosso modo de vida social também, né, com as nossas idealizações que cultivamos, né, com a nossa forma de nos relacionarmos no dia a dia, com, enfim, com a maneira como priorizamos certos aspectos em detrimento de outros, né, saúde mental, no meu entendimento, entendimento de várias outras pessoas, não se resume a uma ausência de doença, né, ou seja, não se resume a uma ausência de um mal-estar, a saúde mental diz respeito a essa qualidade dos processos de vida, né. Pois bem, falando sobre o primeiro eixo que eu queria trazer para vocês, essa construção histórica da doença mental, a gente retoma, eu retomo, gosto de retomar um clássico que é o História da Loucura, do Foucault, que ele vai, já em 1961, hein, na década de 60, já fazer uma crítica muito contundente a essa ideia de que a doença mental é uma essência, né, que pode ser identificada a partir dos sintomas, tal qual uma matemática, né, se você está deprimido três dias, se você não come bem, se você, tal, então logo dá um diagnóstico, né, essa ideia de uma certa identificação a partir de sintomas eminentemente comportamentais, né, e ele fazia uma crítica de que o, isso é um postulado naturalista, né, é como se a enfermidade mental, né, a doença mental, ela fosse uma espécie de botânica, da mesma forma tem as psicoses, as neuroses, e tem os subtipos, as subclasses, as sub-subclasses, né, parece que você está falando de uma planta, você tem a gimnosperma, angiosperma, tem a roseira, tem o subtipo da roseira, né, essa tendência nossa de classificar, né, e a classificação é um recurso fundamental, lógico, do pensamento, mas a maneira, de alguma maneira, descontextualizada, né, e naturalista que foi feito esse processo no caso da loucura, no caso, né, da transformação desses processos em doença mental, ele tem muito mais a ver com a sociedade, com a ciência e com o olhar que nós temos para esse problema do que com o problema em si, né, eu acho que isso inaugura um campo da crítica, né, na saúde mental, ou seja, é um pouco parar de pensar somente a novos subtipos, né, novos nomes, novas classes, novas subclasses, etc., dos transtornos, para dar um passinho para trás e falar, opa, o que é que nós estamos fazendo aqui, né, o que é que nós estamos, afinal de contas, produzindo, né, e o Foucault nos ajuda, né, junto a outros vários autores aí da década de 60, 70, 80, que o Kaplan, enfim, Thomas Sass, o Franco Basaglia, vão nos ajudar, penso eu, a entender de que isso diz muito da nossa, não só da nossa incapacidade para pensar a diversidade humana, como tem muito também de um desejo de excluir a diferença, né, tem um desejo, de alguma forma, de escantear, de esconder aquilo que é, de alguma forma, indesejado, né. Bom, estou me avançando aqui, mas o fato é que, historicamente, né, antes do século XIX, a experiência da loucura, e sobre isso Foucault e outros vários clássicos também têm abordado, ela era uma experiência muito polimófica, né, ou seja, ela, de alguma maneira, não necessariamente era entendida como uma doença, o sistema da doença surgiu, na virada do século XVIII para o XIX, imagine, né, virada do século, do final de 1700 para começo de 1800, é que veio a se ter, pela primeira vez, um olhar médico sobre o fenômeno da loucura. E a desrazão, né, esse processo que, de alguma forma, escapa ao nosso controle, à nossa racionalidade, às nossas perspectivas mais idealizadas, né, da razão, ela nos constitui desde tempos imemoriais, ou seja, desde os primeiros registros humanos da história, tanto da história escrita como da história oral, já nos dizem de muitas experiências que tranquilamente hoje seriam, poderiam ser entendidas como experiências de loucura, e elas tiveram, né, interessantemente, lugares sociais muito diferentes, não necessariamente esse lugar do doente, mas tiveram lugares, muitas vezes, de pessoas que tinham uma sensibilidade enorme, que eram, inclusive, valorizadas por isso, né, que outros consultavam, enfim, que tinham uma conexão com o divino, e como foi, a partir do século XVII, Foucault coloca, né, 1650, algo assim, como um momento em que a experiência da loucura vai progressivamente, né, progressivamente ser acompanhada por um histórico de exclusão, né, primeiro, não porque era doença, mas primeiro porque era uma, era de alguma forma desafiadora, né, para a lógica industrial, que todo mundo tem que trabalhar, 8, 12 horas por dia, produzir num ritmo, né, industrial de vida, e de alguma forma racional, né, assim, que está tudo organizado, etc, as instituições funcionando a pleno vapor e a loucura de alguma forma nos remete para algo para além dessa lógica, né, no mínimo, né, contesta essa lógica, né, coloca algumas pedras num sapato aí do racionalismo mais puro, vamos dizer assim, e isso era muito indesejado, né, como era indesejado, por exemplo, as pessoas que eram moradores de rua, como eram indesejados as pessoas que, enfim, que tinham doenças venéreas, como a ranceníase, né, chamada lepra, os leprosários, né, pessoas que traíam, mulheres que traíam os maridos, pessoas que tinham conflitos com o rei, né, enfim, todas essas pessoas passaram a ser excluídas por serem de alguma forma profundamente indesejadas, né, socialmente. No entanto, no século XIX, né, esse, essa internação dessas pessoas, né, começa a assumir pela primeira vez um caráter médico, né, e é colocado muito esse duplo advento da psiquiatria, né, por um lado, o humanismo, porque separa os loucos como doentes mentais, e a partir de agora, então, se tem um olhar médico sobre eles, por outro lado, passa-se a haver uma nova forma de encarceramento também da loucura, agora não como um fenômeno social indesejado, mas como uma doença mental a ser tratada, né, e isso, obviamente, deu início, né, a um conjunto de estudos, práticas, formações, né, nos antigos hospitais psiquiátricos, que passaram a ser gradativamente, amplamente difundidos, né, no século XIX, no século XX, no Brasil, a gente teve, enfim, alguns hospitais psiquiátricos chegaram a ter cerca de 20 mil pessoas, imaginem, internas de uma vez, não sei se chega a 20 mil, 13 mil pessoas sobre o Franco da Rocha, mas é uma quantidade, imaginem, de internos, né, de pessoas que estavam ali dentro, e, por exemplo, né, o famoso hospital Colônia de Barbacena, o manicômio de Barbacena, ao longo das suas décadas de existência, produziu ali em torno de 80 mil pessoas que morreram, perderam suas vidas, né, nesse hospital, e eu tô pulando um pouco a história, né, pra dizer que, obviamente, que se teve muito trabalho sério, debruçado, pessoas interessadas em estudar o fenômeno, né, do sofrimento, o fenômeno da psicopatologia, o canto da psicopatologia, mas, inevitavelmente, é importante lembrarmos, né, e do ponto de vista social, institucional, isso foi levando a um enclausuramento, né, progressivo de uma quantidade cada vez maior de pessoas, onde tratamento foi absolutamente confundido, né, com privação da liberdade, com privação de direitos humanos, com violências físicas e simbólicas, com anulação de identidades, pessoas que, muitas vezes, viveram décadas, perderam suas vidas nesses espaços, perderam os vínculos sociais, perderam qualquer perspectiva, né, de um projeto de vida alternativa a esse momento, enfim, é, e pra mim, o manicômio concreto, né, ele é, é, talvez a síntese, né, do extremo que se chega, é, com essa lógica de tornar um outro objeto, né, e o diagnóstico é, muitas vezes, o termo, o significado que se atribui, é, para sustentar essa relação de objeto com o outro, é, e nesse sentido, as ações profissionais, né, e não estou falando só nos hospitais psiquiátricos, mas também nas clínicas, nos consultórios, nos hospitais, nas escolas, muitas vezes, nas diversas instituições de saúde, né, que de alguma forma estão baseadas nessa lógica, né, é, é primeiro uma ideia de que o diagnóstico, é só a partir do diagnóstico é que eu posso saber o que fazer, é como se, se tivéssemos, né, que dar um nome, é, para algo, para então eu poder saber, a priori, né, qual que seria a terapêutica para tratar esse caso, de uma forma totalmente despersonalizada, né, ou seja, pouco importa quem é o fulano, quem, que família que ele tem, quais são os sonhos de vida dele, quais foram os problemas que aconteceram na vida dele, o que que levou ele, ou ela, né, àquela situação vivenciada, a atenção nessa lógica, né, e aí, lógico, aí você vem uma ênfase intervencionista, baseada no poder, né, o saber, o especialista, né, o psiquiatra, o psicólogo, o enfermeiro, é visto como, assim, quase um bastião da verdade, né, um saber inquestionável, afinal de contas, eu estudei, pra saber o que eu tô falando, né, então, e as formações também, né, profissionais, muitas vezes, não só historicamente, hein, gente, vamos pensar criticamente sobre o que acontece hoje nas formações em saúde mental, muitas vezes, se orientam, né, a identificar, né, quadros psicopatológicos universais, pré-existentes, é, pra que a partir daí se tenha um conjunto de processos, técnicas, etc., pra lidar com esses casos com o objetivo de consertar o desajuste, né, o problema, pra alcançar uma suposta normalidade, né, nessa perspectiva, você tem, e isso tem sido, né, discutido e criticado por muitas pessoas, um casamento, né, entre uma idealização do outro a partir de um modelo muitas vezes eurocêntrico, né, dessa pessoa produtiva que trabalha, especialmente se ele for branco, se ele for homem, se ele tiver, né, esse padrão do funcionamento racional, né, e muitas vezes se tem um excesso de diagnóstico de populações que justamente não se enquadram nesses critérios, né, vários trabalhos sobre isso, Sumo Fernando, China Mills, vão, por exemplo, fazer uma associação, né, de como as mulheres ou os negros ou os indígenas muitas vezes foram muito mais alvos, né, de práticas violentas, não só de diagnóstico, mas do que, se desdobra do diagnóstico, né, do que outras pessoas com fenótipos, né, diferentes e mais socialmente aceitáveis, né, assim, enfim, mas qual que é esse casamento? Você, de alguma forma, articula controle, né, você articula uma expectativa de passividade do outro, né, o outro tem que se submeter a um tratamento, né, como se ele fosse um ser inerte, né, uma pessoa que não pensa por si, que não tem ideias próprias, é uma pessoa que não, enfim, que não é capaz de ter um saber significativo para a sua própria vida, né, esse foco na eficiência, na docilidade do outro, né, de ser um paciente que se adapta, né, aquilo que é trazido para ele, não é isso? E que profundamente ligado a uma lógica de sustentação de um poder, né, não só um poder, mas de vários lugares de poder, tanto o poder do especialista, quanto o poder da indústria farmacêutica, quanto o poder da própria instituição, né, dos conselhos, dessa lógica um pouco mais corporativista, né, na saúde mental, que é muito forte, né, nesse processo se desconsidera profundamente, né, a cultura, ou seja, uma reflexão sobre a cultura, que tipo de símbolos, de idealizações, de rituais estamos produzindo como sociedade, as próprias relações sociais, materiais, socioeconômicas, né, se desconsidera também as relações e as qualidades das relações e profundamente também o sujeito, né, ou seja, aquele indivíduo lá, né, na sua condição de gerar processos alternativos à situação em que ele se encontra, né, tal parece, então, que o diagnóstico é uma porta de entrada para um itinerário psiquiátrico, eu vou chamar assim, mas não é só o psiquiatra, né, é todo um processo que vem, que é um círculo vicioso, né, e aí não sou só eu que estou falando, né, são vários movimentos de reforma psiquiátrica mundo afora que apontaram, né, que em diferentes espaços geográficos, diferentes culturas, né, essa lógica tem levado a, a, o aumento e a intensificação do sofrimento, da desigualdade e da incapacidade de gerar alternativas a esses quadros de sofrimento, né, é muito pelo contrário, elas operam muitas vezes na intensificação e na sustentação disso, né, e aí que se, que se criou, por exemplo, né, as várias propostas de reforma psiquiátrica francesa, norte-americana, inglesa, italiana, a brasileira vai se beber muito da fonte, né, da, da psiquiatria democrática italiana, por exemplo, em que algumas delas mais ou menos radicais, eu não vou me deter agora nos diferentes movimentos, né, de reforma psiquiátrica mundo afora, mas muitas, acho que todas elas criticaram, né, a, a violência, a, o saber inquestionável do psiquiatra e a maneira como isso está ligado de muito perto, né, a, a uma ótica de poder, de sustentação de poder e uma incapacidade de refletir sobre o próprio lugar, né, nessa construção, né, e aí se propôs, né, essa crítica muito contundente a, a redução do ser humano que está passando por uma situação, eu vou chamar de sofrimento, conflito, desorganização, tensões na vida, né, se reduzir isso a um rótulo de doença mental, é, é muito limitante, né, eu não estou dizendo que toda a psicopatologia, né, ela deve ser descartada, não estou de hipótese nenhuma argumentando isso, que não tem um campo possível, né, de, de estudo, experimento, de teorização, de reflexão, sem dúvida nenhuma, existe, né, esse campo, e ele tem diferentes tendências, né, algumas formas de psicopatologia, e, portanto, de propostas, de formas de diagnóstico, são muito mais dinâmicas, né, consideram muito mais a relação, consideram muito mais essa perspectiva da singularidade, e outras são, né, ao meu modo de ver, profundamente objetificante, manicomiais, né, fragmentárias, né, e é uma infelicidade dizer que podemos, né, talvez vocês tenham outra experiência, mas a minha me mostra isso, que essa perspectiva mais estreita, mais fragmentadora, mais objetificante, manicomial, ela segue prevalecendo historicamente até os dias atuais, né, talvez vocês pensem em outra coisa, mas é a maneira como eu tenho, né, enfim, de alguma maneira, é uma síntese que eu faço dos diferentes espaços, né, que transitam, seja centros de atenção psicossocial, hospitais, enfim, instituições privadas de saúde, mas a maneira como pensamos a nossa própria saúde mental no dia a dia, né. Bom, eu vou encurtar, não vou falar muito sobre essa perspectiva de como surgiu o movimento da reforma psiquiátrica brasileira, falar da lei 10.216, de 2001, de como isso gerou a rede de atenção psicossocial no Brasil, eu acho que isso a gente pode deixar para um outro momento e tem outras várias lives que explicam esse processo histórico de construção, que é sempre um devir, né, quer dizer, ele tem uma história de construção, mas ele é sempre algo em processo, né, nunca algo que está no passado, né, quer dizer, a reforma psiquiátrica no Brasil é essa, de alguma maneira, construção de uma outra perspectiva, de uma outra política pública, de uma, de outros modelos, outras leis, outras, outros projetos, né, que vão construir uma saúde mental menos patologizante e violenta, ela ainda está em processo, né, teve vários avanços historicamente no Brasil, sem dúvida nenhuma, né, a diminuição das hospitalizações psiquiátricas, eu acho que existe hoje uma sensibilidade maior das pessoas com relação à forma indiscriminada com que as internações psiquiátricas de longo prazo ocorriam, né, existe, eu também não tenho dúvida, uma melhor qualidade dos serviços, uma produção também acadêmica que, não só acadêmica, eu diria, uma construção social de fato, de várias alternativas a isso, que tem sido amplamente divulgadas, né, de alguma maneira publicadas, e nós conhecemos, então isso está no nosso horizonte, não é só um experimento, né, é algo que está aí, que está, excelentes práticas feitas em muitos CAPs atualmente, excelentes práticas, projetos e estratégias que são implementados nas clínicas diversas hoje, que levaram a uma horizontalização, né, das relações, a um incentivo ao protagonismo crescente dos usuários, dos familiares, né, mas é também importante, e me parece sempre fundamental, nos focarmos também nos desafios que a gente ainda tem, né, tanto no nível macro, né, ou seja, a gente tem um investimento público, financeiro mesmo, né, de verba destinada para a saúde mental, que ainda é muito baixa em comparação com, né, com o sistema de saúde do Brasil, o SUS, né, se a gente for comparar essa proporção, o que que se gasta no sistema de saúde para o que é alocado para a saúde mental em comparação com outros países, né, que tem experiências, inclusive, mais exitosas, interessantes, segue sendo um investimento baixo, a gente tem esse péssimo hábito de muitos processos no Brasil serem profundamente sazonais, né, um governo entra, cria isso, tal, 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 o outro vem, derruba tudo, muda a coisa, você fica todo nesse embrólho, assim, né, de não entender que tem questões, né, que deveriam ser básicas, né, porque estão, inclusive, como cláusulas centrais, né, como artigos centrais na Constituição, mas a gente tem, enfim, passamos por um momento de um redirecionamento conservador na política nacional de saúde mental, né, começa em 2015 até 2022, agora tem uma tentativa de retomada com entradas diversas também, mas eu acho que vale a pena a gente pensar para além dessas questões macro também, né, e eu tenho chamado a atenção historicamente para essas questões qualitativas, né, que muitas vezes atravessam o nosso cotidiano, atravessam o cotidiano dos serviços, né, que muitas vezes não são conscientes, não são intencionais, né, mas elas seguem reproduzindo essa lógica manicomial, né, e o lugar que se atribui ao diagnóstico, para mim, a meu ver, é muito sintomático, para usar o termo, né, do campo, e a expressão das dificuldades que a gente tem hoje em dia, né, tô me lembrando de dois casos, né, um, por exemplo, um caso de um jovem, né, 30 anos de idade, depois que você passa dos 30, quem tem 30 fica jovem, mas que tinha, enfim, uma profunda dependência da mãe, né, da medicação, do CAPS, que ele era atendido, né, tinha um posicionamento muito vitimizado mesmo frente ao seu desenvolvimento, né, pessimista, assim, uma pessoa com uma, a gente diria, com uma configuração subjetiva dominante da vida dele, bastante comprometida com esse mal-estar, com se sentir profundamente incapaz, né, e eu me lembro, né, que numa conversa que eu tive com uma enfermeira e com uma terapeuta ocupacional, ambas muito muito vocais, assim, né, na defesa da reforma psiquiátrica, dos direitos humanos e tal, mas elas se referiram a ele, por exemplo, como um boicotador, né, como se ele fosse uma pessoa que boicota tudo aquilo que é oferecido para ele, e de alguma forma aquilo lá me chamou atenção, eu falei, olha, sem perceber ao colocar esse rótulo da pessoa que boicota, do boicotador, né, elas estão reproduzindo muitas vezes essa mesma lógica da construção de um diagnóstico que exclui, né, que eu não estou interessado necessariamente em entender, né, enfim, o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa passou, quais são alguns recursos que ela tem que eu poderia pensar, quer dizer, um julgamento que o encapsula em mais um rótulo de exclusão, né, e ignora profundamente, né, a complexidade da produção subjetiva dele, né, me lembro também de um outro caso, em um outro serviço, um outro CAPS, por exemplo, e talvez vocês também, né, já tenham escutado, isso me parece péssimo, assim, a maneira como o rótulo da histeria é usada atualmente, né, fulana histérica, né, tem um fundo histriônico, né, é como se fosse assim, essa pessoa não tem jeito, sabe, essa pessoa, ela atua, ela, ela de alguma forma, ela faz o show dela, ela é uma picareta, ela não tem, ela não é louca, ela não tem esquizofrenia, não, ela é histérica, como se fosse assim, né, uma, mais uma etiqueta de exclusão, sabe, assim, que justifica, né, a falta de um olhar singular para essa pessoa, né, e às vezes eu penso que é interessante que tem formas de expressão do sofrimento que são deslegitimadas, né, que são muitas vezes, claro, irritantes, difíceis de lidar, ou violentas, passivamente, ou ativamente, né, e que é muito difícil mesmo, e que sem, no entanto, seguem sendo, né, tratados como casos que o rótulo exclui, né, uma outra presença também do rótulo diagnóstico que me parece muito problemático é quando surge uma crise, por exemplo, né, uma crise, não sei, de uma pessoa que chega em crise no serviço, assim, e de repente, antes de saber, né, de conversar com a pessoa, de entender o que está acontecendo, tentar estabelecer um diálogo com ela, né, a primeira pergunta que se faz é qual que é o diagnóstico dela, qual que é o CID, qual que é, né, qual que é a medicação que ela está tomando, ela está tomando a medicação direitinho, ela está indo às consultas, né, então, assim, primeiro você se afasta da pessoa, né, encontra dentro de um universo, vamos dizer assim, despersonalizado, algo que te permita guiar um raciocínio que vai permitir uma ação com a pessoa, quando, né, e eu penso e tenho de alguma forma advogado, né, teoricamente também, não só do ponto de vista político e ideológico, mas a gente tem produzido pesquisas sobre isso, de que muitas vezes o acolhimento, né, muitas vezes a escuta, o diálogo, buscar entender o que está acontecendo, pensar junto, né, considerar a história de vida, as relações, deve ser o primeiro passo, para qualquer tipo de aproximação ao outro, né, enfim, eu estou somente ilustrando, né, algumas formas, né, nas quais a saúde mental parece que é encapsulada pelo diagnóstico, né, e isso, a meu ver, né, reproduz uma lógica manicomial que não está só na, dentro dos antigos manicômios ou das atuais comunidades terapêuticas, isso está na sociedade, capilarizado totalmente, né, isso está muitas vezes no próprio CAPS, isso está nas UBS, isso está na clínica, isso está nas escolas, nas universidades, enfim, nos serviços de assistência social, né, então são maneiras, né, de patologização que estão profundamente arraigadas, né, na nossa vida. Na escola, a gente tem estudado, né, o nosso grupo de pesquisa na UNB, subjetividade, educação e saúde, né, a gente tem se debruçado sobre como isso se expressa em diversas formas, mas também não só uma crítica, né, a essa manicomialização, mas também a quais são formas alternativas de se entender esses processos, quais poderiam ser, né, modalidades outras, né, para a gente pensar, enfim. E a gente tem esse debruçado, por exemplo, sobre o contexto da escola, né, como hoje em dia, atualmente, né, existe um boom absurdo, né, de medicalização da infância, da adolescência, né, onde se tem aí, junto com essa, a gente tem até um capítulo sobre isso, a Raquel Alcântara e eu, há uma explosão medicalizante aliada a uma implosão pedagógica, né, que é um grande problema não só de saúde mental, é um problema educacional também, né, que tem a ver com apostar menos nas relações humanas, no papel do professor, no papel das famílias, né, e você delega, encaminha as situações tidas como problemáticas, né, como situações de ordem, natureza e responsabilidade médica, né, uma forma de você sair fora, né, essa ideia de ficar encaminhando as pessoas para os lugares, né, é uma lógica profundamente manicomial, ao meu modo de ver. Enfim, isso nos leva a vários desafios e, sem dúvida nenhuma, essa lógica se esquiva do que, para mim, é a matéria-prima, né, para que qualquer trabalho em saúde mental, em qualquer contexto, ela seja significativa que a própria subjetividade humana, né, como eu disse, né, tem essa perspectiva da subjetividade a partir do trabalho do professor Fernando Gonzales Rey, que vai entender a subjetividade como um sistema simbólico emocional, ele tem a ver com, não só com o que eu vivo internamente, mas como esse mundo interno, ele está atravessado, né, pelas questões de raça, de gênero, de classe social, de faixas etárias, né, como que esse mundo da cultura, ele me afeta, e como eu produzo a partir dele, tanto individualmente, como nas instituições, nos grupos sociais, nas famílias, né, então diz muito dessa capacidade geradora do ser humano, que se por um lado, né, temos e sabemos que temos, né, uma capacidade enorme para gerar problemas, para produzir problemas, né, de várias ordens, né, sofrimentos, dificuldades, violências, também temos, por essa capacidade geradora, a virtude, né, de gerar alternativas, inclusive nos casos vistos objetivamente como menos prováveis, né, às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa tinha tudo para dar errado, não é isso? Tinha uma condição de vida complicada, uma família difícil, uma situação material complicada, e a pessoa às vezes emerge com uma força telúrica ali, por relações significativas que ela constrói, por uma reflexão, decisões que vão formando um bolo que de alguma forma a pessoa emerge como sujeito daquele contexto, né, e o mesmo, né, eu acho que isso tem um poder impressionante também para a gente pensar a saúde mental, né, ou seja, a saúde mental, ela não está dissociada da história de vida da pessoa, das relações, do que a pessoa projeta para a vida dela, das dificuldades, né, eventuais traumas, problemas históricos que isso, que a sua história traz, mas isso está dentro de uma configuração, né, de uma constelação de processos, que os diagnósticos despersonalizados, que os diagnósticos universais, desconhecem. De alguma forma, esses diagnósticos, eles terminam se esquivando do desafio, né, de me aproximar do outro. E se aproximar do outro, ou me aproximar do outro, né, se eu estou me colocando no lugar de professor, de psicólogo, enfim, implica que eu entre num diálogo com esse outro, de que eu me interesse por ele, de que eu construo um vínculo, né, capaz de sustentar uma relação de confiança, na qual o outro pode se expressar, na qual eu gero instrumentos, eu gero perspectivas, e até diagnósticos, mas não diagnósticos que vão excluir, diagnósticos que, de alguma forma, vão me ajudar a gerar alternativas no custo da relação com o outro, né. Então, obviamente, essa perspectiva traz uma outra ideia, né, de saúde mental para além dessas taxonomias naturalizadas de doença mental, dessa centralização na medicação que se tem hoje em dia, isso não quer dizer que a medicação não seja considerada importante, em alguns casos um recurso muito importante, mas a centralidade que a medicação toma hoje em dia nas reflexões sobre saúde mental, para mim, isso é aterrador, né, ou seja, de novo, a medicação é um construto, uma invenção humana, né, criado com determinadas finalidades, imerso no mundo de problemas, de lucro, etc., que pode ser, né, eventualmente, se bem utilizada, com prudência, com cuidado, né, algo que seja uma ajuda, um apoio importante em determinado momento, né, não tô, a minha perspectiva, a forma que eu me entendo, não desconsidera a medicação como um recurso, mas o grande problema é como esse recurso, ele é totalmente central na perspectiva, né, bem nessa ideia do controle do outro, né, o controle sintomático, né, uma individualização dos processos, né, enfim, eu acho que, que essa, essa pensar a subjetividade, considerar a subjetividade do outro, e a subjetividade da relação que eu construo com o outro, é fundamental pra uma perspectiva diferente, né, numa perspectiva de uma saúde mental, como bem o título da nosso encontro hoje diz, para além do diagnóstico, né, o diagnóstico, ele, ele não é uma coisa em si, ele não é o diagnóstico, né, existem possibilidades de diagnóstico, e se a gente for ver historicamente, essas possibilidades foram se transformando, tem diferentes vertentes, você tem diferentes entendimentos disso, né, então, lidar com essa complexidade, lidar com essa, né, essa realidade multifacetada do humano, e do próprio campo da psicopatologia é um ponto de partida fundamental, né, e essa ênfase na subjetividade que a gente tem construído no nosso trabalho, a partir do trabalho do professor Gonzales Rey, mas temos tido várias pesquisas nesse sentido, nos leva a entender, né, o sofrimento subjetivo não como uma condição a priori, um conteúdo que é definido pelo sintoma, mas como uma configuração subjetiva, que em determinado momento, circunstâncias históricas, relacionais e culturais, impede o indivíduo de produzir alternativas, que gerem novas opções de vida, é como se a pessoa ficasse, né, às vezes a gente se sente assim mesmo, preso num círculo vicioso, né, que longe de abrir caminhos, né, para o desenvolvimento, para a gente de alguma forma ampliar nossas possibilidades na vida, a gente vai se reduzindo, então, o diálogo é potente na mobilização desse processo, tanto para conhecer, para que a gente possa ter uma aproximação e uma compreensão diferenciada dos conflitos, dos problemas, dos sofrimentos que o outro expressa, mas também para mobilizar esse outro, para tensionar esse outro, para gerar alternativa, né, muitas vezes os terapeutas, né, enfim, das mais diversas especialidades, infelizmente, se colocam nessa ideia de consertar o problema, de uma intervenção focal que vai, né, eliminar ou minorar um problema identificado, quando a gente pode fazer tanto mais, as relações humanas significativas, pensem em vocês, pensem, façam esse exercício agora, pensando uma relação, pode ser na família, na escola, com o professor, com o amigo, uma relação que foi profundamente construtiva e significativa na sua vida, essa relação não consertou nada em você, essa relação, ela não te trouxe a normalidade de volta, ela não, né, ela não consertou o que tinha defeito, não, ela abriu caminhos de vida, ela te fez sentir de uma forma diferente, ela de alguma forma te mobiliza, te fez pensar, refletir, sentir o mundo à sua volta de uma forma diferente, ampliou a sua visão, quem sabe ela até te deu força, né, para os momentos difíceis que você passou, não é isso? É um terapeuta de alguma forma, né, não estou falando só do psicólogo, pode ser isso também, eu acredito que deve ser isso, né, quando se tem um vínculo e um processo de diálogo que está orientado à mudança, ao desenvolvimento, né, e não ao controle e à correção de um problema pretérito, né, que aconteceu na vida da pessoa, essa ideia de ficar centrado, né, no trauma, o que que essa pessoa tem de errado, qual que é o sintoma, qual que é o transtorno, leva a essa perspectiva, né, quando eu penso, né, que a nossa, as nossas profissões, não profissão só, viu gente, também o nosso cuidado familiar com o outro, com o filho, com um parceiro, com uma parceira, com um colega, um amigo, né, pode se orientar a muito mais do que isso e é o que eu penso que é uma saúde mental para além do diagnóstico, né, o diagnóstico como uma possibilidade de, né, desde que dentro de uma relação que está orientada a algo muito além dele, né, a construção de vida, construção de projetos, ao desenvolvimento desse outro, né, Enfim, a gente poderia ficar aqui falando muito mais, né, citar exemplos, enfim, perspectivas, mas eu prefiro abrir um pouco aí esses minutinhos que a gente tem para seguir falando, né, para seguir conversando aqui um pouco, então, agradecer muito a atenção de vocês até aqui, espero que tenha sido aí algo interessante essa conexão nossa nesse dia de hoje e ficar totalmente aberto para outras possibilidades outros momentos aí com o Senat ou fora também outras possibilidades que a gente possa se conectar daqui para frente. Então, passo para ti, Adelmo. Obrigado, Daniel. Não tem como não ser interessante, né, na verdade, essa sua fala, porque você traz uma das reflexões muito boas de estar ouvindo e aí acaba sendo encantador também estar aqui, acho que o pessoal que está te assistindo também pelo YouTube, está ouvindo essas suas provocações também, reflexões da temática e para além do diagnóstico. A gente tem algumas perguntas aqui, só que antes de fazer elas eu queria só dar um recado para o pessoal que está ouvindo, que está assistindo, em relação ao próximo congresso do Senat, o quinto congresso online internacional, boas práticas em saúde mental, que vai ocorrer agora em março de 2024, é um dos maiores congressos do Senat, esse congresso de boas práticas em saúde mental, ele vai ser online e o aviso é que agora dia 31 de janeiro vai ter a virada de lote, então quem tem interesse em participar desse congresso, já se preparar para pegar esse lote inicial, que acaba sendo um valor mais acessível. Dia 31 agora, virada de lote, interessado, já podem procurar o site do congresso que eu estou enviando agora aqui no chat do YouTube. Bom, vamos lá para as perguntas, o pessoal vai estar aí se manifestando, enviando as perguntas no chat, que eu vou estar passando para você. Daniel, a primeira é uma pergunta da Aurora, que ela colocou assim, estamos com o caso de uma usuária que é tabagista e que no nosso CAPES não tem um trabalho de redução de danos para esta categoria, logo para onde encaminhar esta demanda. Olha, Aurora, teria que conhecer bem a rede da cidade, da localidade onde você está situada, de fato, muitas vezes programas de tabagismo estão em outros locais da rede, outras instâncias da rede, por exemplo, nas próprias unidades básicas de saúde, há diversos hospitais trabalhando com propostas de redução de danos, tanto em relação ao tabagismo, em relação ao álcool, em relação a outras drogas. Primeiro, eu acho que é conhecer se existe alguma opção nessa sua rede, se existir acionar, tentar buscar um trabalho de parceria, eu acredito muito mais por aí, viu, Aurora? Mais do que encaminhar a demanda, se é uma usuária que de alguma forma está no CAPES, imagino que não seja só pelo tabagismo, deve ter outras várias questões, mas de que maneira buscar a construção de parcerias numa rede, e a rede às vezes não é um serviço superestruturado, a gente idealiza a rede, parece que a rede é uma coisa que para sobre as nossas cabeças, mas a rede às vezes é um profissional, às vezes é a própria família, às vezes é o pessoal da igreja, o pessoal da, não sei, do clube da vizinhança, sabe, assim, que tem algum tipo de trabalho, de projeto que possa ser interessante e vinculado a isso que vocês têm identificado sobre essa questão do tabagismo, né, o trabalho em saúde mental em rede, ele é sempre uma construção singular, né, não devemos partir da ideia de que já deva existir uma rede pré-estabelecida, estruturada, ainda que desejável, né, para que a gente trabalhe nessa perspectiva, aí eu acho que é de fato a singularidade do caso articulada a um trabalho de parceria e diálogo com outros parceiros de parceiros possíveis. Obrigado, Daniel. A gente tem agora uma pergunta da Kátia, Kátia Pereira, que ela colocou, os SIGs e o DSM que vem adotando uma visão mais dimensional, já seria uma mudança nesse cenário? Kátia, é uma boa questão, por um lado você poderia entender dessa forma e existem justificativas, né, que vão entender essa visão mais dimensional, a própria ideia do espectro, né, de uma certa, de um contínuo, né, assim, que não é preto do branco, assim, não é algo assim, é ou não é, existe uma, vamos dizer assim, um campo de possibilidades, não é isso? E que isso tem uma certa flexibilidade no tempo, né, uma certa intensificação, ou não. existe essa justificativa e essa forma de entender esse processo dimensional. Qual é o risco dessa perspectiva por outro lado? É você entender, estender muito mais a faixa de pessoas possivelmente diagnosticáveis de uma forma extremamente exagerada, ampla e que não ajuda, né, a ideia de um contínuo, né, onde a pessoa pode ser menos propenso a desenvolver uma doença mental, já a torna de alguma maneira passível de ser diagnosticada como tal, né, pra mim, né, um exemplo, né, você perguntou especificamente, o DSM-5, por exemplo, é um bom exemplo de alguns quadros que me parecem, é, olha, eu acho que são cômicos, né, se não fossem trágicos, então, por exemplo, você tem perspectivas ali que vão entender que se você, um exemplo, né, e se você come de uma forma relativamente exagerada, por duas ou três vezes na semana, você já desenvolve um transtorno, né, específico da alimentação, etc e tal, quer dizer, é, a pessoa vai num rodízio, faz um churrasco, faz alguma coisa, já é passível de ser identificado, essa, também a síndrome do risco de, né, isso é profundamente complicado, profundamente amplia as margens daquilo que se pode identificar, daquilo que se pode construir como diagnóstico indefinidamente, então, o risco que eu acho dessa perspectiva é justamente ampliar profundamente essas possibilidades diagnósticas e levar a um aumento ainda maior dos diagnósticos que a gente já tem hoje e consequentemente isso não tem muito a ver com uma mudança do cenário como eu coloquei, né, eu apostaria, né, isso não é descartando os manuais, talvez os manuais possam ter alguma serventia na comunicação, por exemplo, entre profissionais, entre instituições, né, para referir, conversar, algumas questões técnicas, né, o que eu questiono profundamente é a primazia que esses rótulos diagnósticos ganham na atenção, né, eles são operados de uma forma tal que são antes muros do que ponte, né, eles são antes perspectivas que nos afastam de entender a singularidade do outro a partir de uma relação única, singular, e nos levam, né, a essa perspectiva de um hiperdiagnóstico e uma forma despersonalizada de entender o outro, e não acho que a visão mais dimensional tenha ajudado nesse sentido. Perfeito, obrigado, Daniel. A gente tem agora uma da Érica Bezerra, que ela colocou, professor, essa mudança de olhar para a saúde mental não deveria começar na academia? os currículos da graduação parece que não acompanham essa mudança de olhar para o cuidado em saúde mental. Eu concordo, Érica, eu não sei só se deve começar na academia, né, eu acho que a própria academia, os cursos de formação, eles são também de alguma forma expressão de muitas das questões, os embates, os movimentos sociais, né, e é certo o que você coloca que muitas vezes, né, eu acho que a própria universidade, tu fala universidade como esse campo acadêmico, né, que você fala, os cursos de formação, etc., eles são profundamente resistentes às mudanças, né, e muitas vezes, de alguma forma, são regidos por perspectivas, pessoas, instituições, influenciados, né, por dimensões mais conservadoras no campo da saúde mental, né, e isso, sem dúvida nenhuma, leva a cursos de formação, processos de formação ainda muito arraigados nisso que a gente tanto criticou no dia de hoje. Eu quero só, para não ficar, né, nessa questão de que nada mudou, para para pensar também, junto comigo, Érica, na quantidade de pessoas que têm sido formada não só academicamente, mas no próprio trabalho, nos movimentos sociais, nas assembleias, enfim, nos fóruns participativos diversos que a gente tem no campo da saúde, que hoje estão ocupando espaços acadêmicos, né, a produção científica de perspectivas alternativas, a medicalização, a patologização, aumentou muito significativamente a oferta, né, de estágios, de extensão, de projetos de pesquisa, grupos de pesquisa que têm uma perspectiva mais aberta, menos patologizante, ampliou, eu não tenho dúvidas disso, né, ou seja, há um movimento, né, mas as instituições, elas mudam lentamente, né, é preciso estar ali dentro delas, seguir trabalhando, seguir produzindo, seguir fazendo algo de dentro, né, seja pra, né, como o Basália falava, com alguns tipos de instituição, não tem acordo, não tem compromisso, é preciso transformá-la, né, radicalmente, implodir, por exemplo, o manicômio, não acho que seja o caso com a academia, não tem que implodir a academia pra gente superar as dificuldades dela, eu acho que a academia tem já um espectro de uma diversidade muito mais interessante do que tinha 20 anos atrás, por exemplo, né, é dominante ainda a perspectiva mais positivista, biomédica, manicomial, entre aspas, talvez ainda seja dominante, mas há um movimento do qual você pode fazer parte, do qual eu faço parte, do qual o Adelmo faz parte e do qual tantas pessoas, né, que estão aqui nessas várias, nesses vários espaços estão construindo, então vale a pena, né, acho que vale a pena seguir nesse processo, mas sem dúvida estou de acordo na essência contigo, é fundamental pensar nos processos de formação, é fundamental, né, seguir construindo processos de formação diferenciados, nesse sentido. Perfeito, Daniel, obrigado aí por responder ao comentário aí da Érica, a gente vai encerrar então com uma pergunta da Fernanda, a Érica colocou aí a perspectiva já do meio acadêmico, Fernanda, ela traz que sente falta da inclusão de discussões de substâncias psicoativas, legais, né, de forma abusiva ali dentro dos dispositivos de saúde mental, e aí como conseguir, né, trazer esse diálogo para esses espaços? Eu acho fundamental esse ponto, esse é um aspecto importantíssimo, né, como eu concordo com você, Fernanda, como eu falei mais cedo, para mim, uma expressão das dificuldades, né, e do próprio enrijecimento, muitas vezes, dos serviços dispositivos de saúde mental, é essa centralidade de uma medicação que poucas vezes é questionada, e vem muito aliada, obviamente, a essa perspectiva que não questiona também, o que é o diagnóstico, como fazer diagnóstico, como construir diagnóstico, como que a gente pode, enfim, pensar diferentes formas de diagnóstico, né, enfim, novamente, eu acho que essa é uma realidade que ainda se impõe, né, em muitos serviços, essa é uma discussão difícil de entrar, né, esse abuso, vamos podendo chamar assim, das substâncias psicoativas legais, como as medicações, né, mas já existem outras várias experiências, ainda que poucas, né, por exemplo, o GAM, né, Gestão Autônoma da Medicação, pessoas que têm questionado esse acesso de medicalização, que têm feito um trabalho, inclusive, pautado, eu conheço psiquiatras, né, diversos que trabalham nessa linha, de redução da medicação em prol, né, de uma vida mais autônoma dessas medicações, de uma forma mais criativa, né, existe um movimento nesse sentido, eu, eu penso que essas experiências devem seguir sendo feitas, devem seguir sendo publicadas, academicamente falando, mas também mostradas, discutidas e inseridas, ainda que às vezes gere incômodo, né, em membros da equipe, enfim, e algumas pessoas não topem fazer essa discussão, deve ser uma pauta que deve ser trazida, não como pauta de achismo, de ideológica, só que se reduz a essa dimensão, mais as próprias experiências, né, de redução de danos, vamos chamar assim, do ponto de vista das medicações, né, que de alguma forma tem sido bem sucedidas, eu conheço vários, a gente trabalhou de várias formas nesse sentido, eu falava com a Miriam mais cedo, né, a Miriam, a gente conversou sobre isso já, né, se vocês forem ver, tem algumas lives aí que a gente estava junto de como, pelo testemunho delas, né, de como algumas experiências de internação, algumas experiências levam, né, a essa lógica de você ficar dopado, né, de você ficar totalmente com esse acesso de medicação absolutamente controlado, mas de uma forma profundamente deletéria, né, em tantos aspectos, né, ao passo que é muito possível você ir fazendo um trabalho que não é necessariamente largar 100%, em alguns casos, em outros sim, né, mas que vai permitindo trabalhando com uma outra perspectiva. Agora, esses diálogos devem ser trazidos, penso eu, pelos próprios profissionais, pelos próprios usuários, por eventuais supervisões institucionais, pelo trabalho de pesquisadores, pesquisadoras que estão se debruçando sobre esse tema, né, e de alguma forma colocando essa pauta, né, para a discussão e para a formação permanente, que não é só a formação acadêmica, é a formação permanente, né, vamos conseguindo fazendo as mudanças que podemos de dentro, né, acho que isso é fundamental. Obrigado, Daniel, por responder aí as perguntas do pessoal. Então, vamos para o encerramento, né, a gente já chegou agora no tempo, eu queria abrir um espaço para você deixar suas palavras aí, finais. Beleza. Olha, eu queria agradecer, de alguma forma, já pedi desculpa de antemão, né, para algumas pessoas que talvez tenham feito questões, comentários aí que de alguma maneira não deu para a gente abordar, mas espero, né, que a gente tenha aí feito, como eu disse mais cedo, uma conexão aí e que a experiência de vocês no campo, seja como profissionais, como estudantes, pesquisadores, usuários, interessados, né, de alguma maneira possa ser potencializada por encontros como esse que a gente teve hoje, né. Hoje, felizmente, de novo, é algo que tem mudado, tem muito material disponível, né, se vocês vão, por exemplo, no canal do YouTube do Senat, tem vários processos, aulas, lives, cursos, minicursos, uma gama de materiais disponíveis enormes, né, e eu penso que a gente se fortalece também nessa rede que a gente vai construindo, né, porque às vezes é de alguma maneira difícil mesmo, né, da morro em ponta de faca dentro de um serviço que muitas vezes não é, enfim, aberto, flexível, mas à medida que a gente vai se fortalecendo, que a gente vai construindo uma rede, ampliando as possibilidades de difusão, divulgação, de experiências exitosas que vão por outros caminhos, a gente deve seguir trilhando essa linha. Hoje, eu me sinto muito fortalecido, né, porque, obviamente, sei que eu não estou sozinho e sei que do lugar que a gente está, na perspectiva que eu trouxe para vocês hoje, ela se alinha e se articula, dá os braços aí a muitas outras, né, que estão buscando também uma saúde mental mais pautada, né, no respeito, no desenvolvimento, nas singularidades, nos direitos humanos, né, do que essa que a gente assistiu historicamente e ainda assiste hoje. Então, espero que a gente tenha aí outras oportunidades para seguir conversando e deixe um abraço aí para todo mundo e um agradecimento especial ao Senat por mais esse convite. Daniel, com certeza teremos outros encontros sim, né, o Senat sempre aí muito satisfeito com a sua presença em todos os momentos, né, que a gente realiza o convite para você e você aceita aí para estar sempre contribuindo junto com o Senat. Então, é só o orgulho mesmo de sempre ter você aqui junto com a gente. agradecer, né, por você estar hoje e as portas aí estão abertas para outros futuros no momento também. Agradecer ao pessoal que assistiu a live e outros que virem assistir com a gravação que vai ficar no canal do Senat, né. Boa noite a todos e a todas e até semana que vem. Encerrado.